Olá você! Hoje eu tô aqui porque eu decidi fazer mais um vídeo respondendo perguntas de vocês que vocês deixaram no último vídeo que eu fiz respondendo perguntas. Então, eu não vou enrolar muito não, eu vou começar logo. Aguenta aí que eu tenho que abrir os arquivos aqui nesse celular. Primeira pergunta que eu vou responder foi uma pergunta enviada pela Mari, ela mandou essa pergunta no meu e-mail. Pra quem não sabe é contato arroba acidezfeminina.com.br Você pode mandar qualquer coisa que você quiser lá. Menos nudes, porque eu tô meio cansada de nudes, tá bom? Assistindo aos seus vídeos, verifiquei que você interrompeu a graduação de psicologia pouco antes de concluí-la, devido que na época não podia desempenhar-se no curso. Gente, é muito formal esse português, não sei se eu consigo mantê-lo. Você acredita que essa atitude tenha valido a pena tendo em vista que você somente tem a renda do YouTube e não terá seu diploma de curso superior? Você tem alguma dica para passar para nós jovens que temos muitas dificuldades com o mercado financeiro na nossa idade nessa crise? Minha dica é, busquem conhecimento. Minha dica sempre é essa. Mas vamos começar no começo. Ela perguntou se eu me arrependo. Não, ela perguntou na verdade se eu acho que valeu a pena. Valeu muito a pena, claro. Cara, porque se eu não tivesse arriscado eu não tava aqui onde eu tô agora. e eu tô bem feliz aonde eu tô agora. E outra coisa, eu tinha chegado num nível de insatisfação com o curso que o fato de eu estar indo bem com o YouTube e o blog e produção de conteúdo pela internet só veio a agregar um sentimento que eu já tinha de querer abandonar o curso, sacou? Porque se você for pensar, se eu gostasse tanto do curso assim, eu não teria abandonado, né? Mas eu também acho que foi super válido ter abrido mão, porque agora eu tô fazendo uma coisa que eu gosto também e eu não tenho a menor ideia do que eu estaria fazendo se eu tivesse continuado, até porque isso é um si, né? E aí tá seguindo num destino paralelo aí que eu ainda não tive conhecimento, mas quem sabe um dia. Você tem alguma dica para passar para nós jovens que temos dificuldades? A primeira é, quando a gente é jovem a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta até conseguir fazer uma coisa que a gente gosta pelo dinheiro. E mais desanimador ainda, é que tem gente que vai passar a vida inteira fazendo coisas que não gosta só para conseguir um dinheiro. E tem uma coisa que eu estava pensando outro dia que é o seguinte, a gente só descobre que não precisa de muito para viver depois que você já tem muito. Quando a gente tem pouca grana, a gente nunca acha que aquilo é suficiente. A gente sempre quer mais e mais e mais. Mas a grande verdade é que se você tiver o suficiente para pagar suas contas e viver de uma maneira saudável, isso já é muito foda. Você não precisa ficar acumulando grana. Então essa é a dica, cara. Às vezes você está procurando grana demais e satisfação de menos e não sei se isso é o caminho. E velho, ninguém começa do topo. Todo mundo tem que trabalhar os seus passos até conseguir chegar num nível que gostaria. Então, não fica aí desanimado achando que porque você está, sei lá, trabalhando num emprego que é menos valorizado socialmente. Mas se você estiver feliz no que você está fazendo, é isso que conta. E se você não estiver feliz, mas tiver essa necessidade de trabalhar com isso, entenda que todo mundo passa por pequenos passos até conseguir. A não ser que você tenha uma puta herança do caralho e aí você já cai num outro patamar, né? Crisaine. Tatsuolinda, como você lida com a família de ser uma youtuber que fala de sexo? Você já foi amante? Manda um beijo, acompanha desde quando. Vou mandar beijo, porque se não tem que mandar beijo para todo mundo. E aí só de beijo eu vou gastar dois minutos de vídeo. Como que eu lido de ser uma youtuber que fala de sexo? Lido como se eu fosse uma youtuber que falasse de frango. Assado, no caso. Tô brincando. De culinária, entendeu? É a mesma coisa, pô. A minha família sabe o que eu faço. Algumas pessoas já viram vários vídeos. O meu pai acompanha todos os vídeos, é super fã. Beijo, pai. Aquela que não manda beijo para as pessoas que mandam e perguntam, mas manda beijo pro pai. Então é normal, véi. Super normal. Nada a ver. Tipo, pra mim é normal, né? Pra você, pode ser que não seja. Pra muita gente que tá assistindo, pode ser que não seja. Porque vocês têm mais pudor em falar sobre essas coisas. Eu como não tenho pudor nenhum, né? Cara de pau, sem vergonha. Então tá nem aí. E se eu já fui amante? Não. Mas isso não significa que eu não traí, né? Fica aí, é incógnito. Leandro Matheus. Você é casada? Está procurando namorado ou marido? O que atrai um homem ou uma mulher? Ô, como assim? Não entendi. Você acha que eu sou lésbica? Você acha que eu sou solteira? Mas você acha que se eu tiver namorado ou casada, é com um cara? Ô, tô entendendo. É mais nada. Mas eu sou casada. Eu já falei isso no outro vídeo também. Não sei nem porque que eu selecionei essa pergunta, mas enfim. Eu não tô procurando namorado nem marido. Nunca estive, inclusive, né? Nesses 30 anos de vida. De repente aconteceu. Eu não tava caçando. E o que atrai um homem ou uma mulher? Senso de humor, né? Eu acho. E pancinha. Pancinha também é bem legal. Lucas Amorim. Você tem silicone? Talvez essa seja uma dúvida minha e de milhares de fãs. Homens e mulheres, quem sabe? Gosto muito dos seus vidros. Vidros, eu não escrevi. Eu adoro. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Eu selecionei essa pelo seguinte. Porque tem gente que pergunta se eu tenho silicone. E tem gente que pergunta se eu tirei seio. E se eu tirei batom do dente também. Velho, eu não tenho silicone. Eu não teria problema nenhum em falar que eu tenho. Mas a verdade é que eu não tenho. O que acontece é o seguinte. Eu passo muitos vídeos sem usar decote. Aí o vídeo que eu uso decote, a galera fica. Meu Deus, colocou teta. Aí eu coloco uma camiseta normal no outro vídeo. Aí a galera fica. Meu Deus, tirou teta. Mas o que acontece é. Se eu tô tomando anticoncepcional, a minha teta fica gigante. Tipo, vaca leiteira. Se eu não tô tomando, murcha. Se eu engordei, a primeira coisa que me engorda é a teta e o papo. Então fica enorme. Agora se eu emagreci, a primeira coisa que emagrece é a teta. E aí fica pequena. Mas eu não tenho silicone. Se um dia eu pôr, eu vou contar pra vocês. Vocês fiquem tranquilos, tá bom? E eu costumava falar que as minhas tetas eram caídas. Mas aí eu comecei a procurar umas coisas na internet. E minhas tetas não é caídas assim também não. Igual eu achava que era não. Tati, se você puder mudar alguma coisa que você fez e se arrepende, o que você mudaria? A Natália perguntou. Acho que no dia que eu selecionei isso aqui, eu tinha me arrependido de alguma coisa. O que será que era? Vamos pensar um pouco. Nada. Não consegui pensar em nada. Se eu pudesse mudar a partir de agora, muitas coisas eu mudaria. Estou trabalhando para mudar muitas coisas. Mas que eu tenha me arrependido? Acho que nada. Porque tipo, tudo que eu passei até agora, me fez a pessoa que eu sou hoje. Então eu gosto da pessoa que eu sou hoje. Então por isso que eu não me arrependo de nada. Creio eu. Larissa Dornelles. Tati, no início quando você começou, eu não usava maquiagem ou usava muito pouco. Agora você está usando uma mais linda que a outra. Essa exposição toda fez você ficar mais veidosa ou foi outro motivo? Vários motivos. Primeiro motivo. Eu não sabia o que era maquiagem quando eu comecei a fazer vídeo e eu não tinha acesso à maquiagem. Boa. Depois que eu comecei a fazer os vídeos, muita gente começou a fazer canal de maquiagem e eu comecei a entender como se podia fazer uma maquiagem. E aí tem um cara também que era muito meu amigo na época, que virou maquiadora e me deu um curso de auto maquiagem que foi o Guto Poçã. E aí eu aprendi quais eram as maquiagens boas, mesmo não tendo condição de comprar ainda. E como fazer uma maquiagem boa. E desde então eu comecei a me maquiar. Aí agora eu tenho um acesso maior a essas maquiagens. E tenho mais acesso a maquiadores. E tenho mais acesso ainda a internet que me ensina a fazer umas maquiagens. Então... Sim e não. Porque eu só me maquio pra trabalhar, né? Pra fazer vídeo, pra ir em alguma reunião ou em algum evento. Então acho que isso não me fez mais vaidosa. Lucas Safaio falou. Tati, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Na verdade o cavalo de Napoleão era castanho marrom. Pode pesquisar aí na história. Luiz Roberto. Tati, por que tu não fazes mais vídeos da making of? Gente, vocês falam tão bonito. Gostaria de ver sobre a criação dos roteiros para os assuntos no canal e como funciona esse processo criativo. Ou seja, a partir do feedback do canal, como tu procedes? Beijos. Eu não sei. Você sabe? É, pois é. A verdade é que não existe processo criativo. O que acontece é, geralmente quando eu tô fazendo alguma coisa manual, as ideias me vêm com mais ênfase. Por exemplo, tomar banho é fazer uma coisa manual, né? Lavar a louça, varrer a casa. Quando eu tô com a cabeça desligada de outras coisas, eu penso em ideias para vídeo. E aí eu escrevo aonde eu estiver. No bloco de notas do celular, na parede do banheiro. Então é impossível filmar isso. Só se eu tivesse um reality show e ficasse fazendo um daily vlog com uma câmera acoplada no meu pescoço o dia inteiro. Heitor. Tati, qual a sua altura? Cara, eu vou falar aqui. Vocês repete aí nos comentários para todo mundo que perguntar. Porque essa, além da teta, essa é outra pergunta muito recorrente. Eu tenho 1,81m de altura. É isso que eu tenho. Quando vocês me vê na rua, vocês podem falar que eu sou alta. Todo mundo fala. Mas saiba que você não é a primeira pessoa que tá falando que eu sou alta. Porque eu passei a porra da minha vida inteira com gente falando, nossa, mas como você é alta. 1,81m galera. Mede aí na parede da sua casa para você ver o quanto isso é gigantesco. Tati, sua linda. Adoro o seu canal. E para ser sincera, é o único que eu sigo de verdade. Já teve algum momento no canal ou no blog em que você ficou sem criatividade e não sabia o que postar? Já há no blog, principalmente atualmente. É porque eu acho que todo tema bom para o blog é também bom para os vídeos. E aí acaba que o blog, coitado, tá ficando sem nada. Mas acontece demais. O que eu faço atualmente é, eu já tenho uma série de temas que eu já pensei e anotei e deixei lá pronto. Porque se um dia faltar, eu vou lá nessa caixinha, puxo um tema e faço esse. Ana Clara Mello. Tati, você tem vontade de ter filhos ou filhos só os cachorros mesmo? Eu tenho vontade de ter filho, eu tenho vontade de ter gato, eu tenho vontade de ter uma girafa. Eu tenho vontade de ter muitos seres vivos nessa casa. Planta então, toda semana eu compro uma, porque elas morrem tudo na minha mão. Aí você fica pensando, se eu não consigo fazer uma planta sobreviver, será que eu vou ter capacidade para fazer um filho sobreviver? Mia Domingos. Tati, como foi a experiência de morar fora? Qual a razão que te levou a isso? Adoro você e seus vídeos. Beijos. Mia, eu vou fazer um vídeo falando sobre inglês, como que eu aprendi inglês e nele eu vou falar muito sobre isso já. Então eu vou, eu não vou dar spoiler aqui não. Tati, lembro que uns seis meses atrás você fez um ensaio de lingerie para a sua linha com a Letty B Intimate. Intimate, Intimate. Nunca consegui falar esse nome, é por isso que eu não falei, eu só falo Letty B. Você já fez algum outro trabalho de modelo? Você é bem conhecido e tem um corpo lindo. Como que você sabe? Eu só faço vídeo daqui para cima. No futuro você tem vontade ou planos de mais atuações como modelo? Não, zero vontade. Eu só fiz aquele ensaio porque eu achei que ia vender mais. A verdade é essa, eu não vou mentir para você. Fui modelo da minha própria lingerie porque eu achei que ia chamar mais atenção. João Vitor. Tati, você é dona de si própria, sabe? Não é o tipo de mulher que aceitaria ser submissa num namoro. Já aconteceu de algum namorado achar ruim você ser uma mulher que se impõe? Aí ele falou que me admira, blá, 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 blá. Fico muito feliz que você me admira, muito obrigada. Obrigada por acompanhar também. Aliás, todos vocês que acompanham, muito obrigada. Eu realmente não aceitaria ser submissa, mas não só num namoro, em lugar nenhum, porque eu não daria conta não, cara. As coisas tem que ser do meu jeito, sou controladora pra caralho. Já aconteceu de algum namorado se eu achar ruim você ser uma mulher que se impõe? Depende, eu não sou o tipo de pessoa que se impõe no namoro também, tipo assim. Eu me imponho nos lugares com as quais as responsabilidades estão todas nas minhas costas. Por exemplo, meu trabalho. Se eu não tomar conta do meu trampo, porque eu sou a pessoa que tem maior interesse, que mais assume os riscos, ninguém vai tomar conta. Então, eu me imponho. Mas num namoro eu enxergo totalmente diferente, porque são duas pessoas que tem que fazer aquilo dar certo. Então, eu não me imponho. Eu divido as responsabilidades, assim como eu divido os prazeres. Nossa, ficou bonito isso. Léo, faz um gif pra nós botar no Facebook. Então não, nenhum namorado meu nunca achou ruim eu ser uma mulher que me impõe, porque eu nunca me impuso. Tá de acordo? Fim. Acabou. Essas são as perguntas que eu selecionei pra responder nessa rodada. E daí, se você acha que eu não respondi uma que você gostaria de ter perguntado, tem aí os três últimos vídeos que eu fiz respondendo perguntas. Mas se ainda assim não existia sua pergunta em nenhum vídeo, você pode deixar ela aqui nos comentários, que no próximo vídeo que eu vou fazer daqui uns dois, três meses, eu seleciono ela pra responder. Espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões. Na verdade, tanto faz. Vocês podem gostar ou não gostar, vai dar na mesa. Mas espero que vocês tenham gostado que eu fiz um vídeo falando sobre as minhas opiniões. Aí, nesse caso, é real. Eu espero mesmo. E daqui uns dias tem vídeo novo? Então falou. É só isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.